oi pessoal, esse vídeo tem o objetivo de fazer uma reciclagem em relação ao vídeo onde eu ensino o desenho 2D no AutoCAD o vídeo antigo é feito no AutoCAD 2002 e tudo é muito diferente hoje em dia então esse novo vídeo vai usar, além da nova interface, alguns recursos diferentes, mais modernos vou começar um arquivo novo, nesse ícone aqui, e vou escolher aquela opção do AutoCAD, como sempre fiz esta opção, então nessa situação o desenho começa o 00 aqui do plano de coordenadas, está mais nesse canto aqui em cima está dando 37 por 18, é uma área de trabalho relativamente pequena para desenhos de cidade mas para construção e arquitetura é bem conveniente outra coisa são os menus, eu já ensinei algumas vezes, mas aqui embaixo existem os ícones que fazem o ajuste de algumas coisas, antigamente esses ícones eram com textos e hoje trocaram para imagens enfim tem gente que não consegue identificá-la, eu mesmo no começo tive um pouco de dificuldade isso é até a opção de trocar, clicando com o botão da direita aqui, em cima de um ícone desses aparece um menuzinho e a gente tem que encontrar esta opção aqui, use Icons se você desliga isso ele volta a aparecer em forma de texto, mas em texto ele ocupa mais espaço muitas vezes esse negócio aqui não cabe, trocar isso por ícones é uma forma de economizar espaço vou voltar para os ícones outra coisa são as barras que aparecem um dos primeiros comandos para esse trabalho é a criação de layers e o ícone que abre a janela de layers é esse aqui então vou clicar aqui e no meu caso a barra de layers já está configurada aqui na lateral eu posso arrastar isso aqui, enfim, eu já havia feito a configuração porque vem usando assim, acho mais prático ele tem maneiras bem diferentes, ele encaixa para o lado de lá ele tem esse negócio que fica automático ou não, desse jeito ele vem aqui e aparece você pode encostar aqui e fechar, ele fica aquela barra existem muitas alternativas para se fazer esses ajustes no AutoCAD é uma questão de tentar encontrar e descobrir eu vou colocar para cá vou encaixar aqui, do mesmo jeito aí eu fecho aqui e fica daquele jeito lá e assim passa em cima, ela abre, volta, ela fecha eu acho o jeito mais prático mas cada um faça como quiser eu vou colocar, criar um novo layer aqui ó leitura alvenaria grossa que é para fazer com linha grossa tá para começar a desenhar as paredes dois cliques aqui, o layer passa a funcionar outra coisa que é importante no início do desenho é checar certas configurações principalmente essas que estão aqui embaixo né então o AutoCAD quando ele é instalado ele vem de uma forma única sempre tem a mesma instalação porém se as pessoas vão mexendo o usuário vai mexendo ele vai ficando eu mexi, mexi aqui nem sei onde que estava mas enfim eu tenho que deixar o polar ligado vou voltar para o ícone então qual é a questão aqui eu tenho que deixar o polar ligado o snap ligado o track ligado e esse último aqui ó o dynamic input é importante porque esse dynamic input é o que faz aparecer essas informações junto com a linha se você desliga esse dynamic input aqui ele fica sem a informação a diferença é que você tem que digitar o arroba ah é um comando antigo para quem não sabe o que é o arroba precisa procurar as informações o fato é que se você quiser desenhar um retângulo já dele só digitando as medidas dele o dynamic input esse DIN aqui precisa estar ligado tá então vamos lá então vou pegar o retângulo aqui ó vou clicar em um ponto qualquer e vou digitar a medida do apartamento 5.95 vírgula 4.5 então ele fez o retângulo o tamanho que ele aparece na tela não importa depende do zoom tá então a medida está aqui uma vez fazendo com o retângulo eu posso usar o offset para criar as paredes de uma vez uma vez só então eu já fiz o offset pra cá como o objeto já estava selecionado ele nem me pediu para selecionar o objeto porém o que acontece agora é que para eu desenhar a parede aqui que divide o banheiro do dormitório eu não consigo fazer desse jeito porque ela está aqui eu tenho alternativas ou eu uso o explode que transforma essa poliline em linha que talvez seja o mais conveniente ou eu desenho novamente tá vamos fazer o seguinte eu vou desenhar novamente o banheiro ele tem um metro e cinquenta de largura então eu vou fazer o que vou pegar o comando de linha e eu já vou usar um recurso novo esse recurso novo é assim ó se você passa o cursor do AutoCAD não é tão novo já tem alguns anos esse recurso mas toda vez que você passa em cima de pontos o AutoCAD vai marcando as informações o meu já tá com o Midpoint ligado também que eu já liguei tá ligado em algum outro momento então o que que eu faço eu paro em cima do canto começo a andar aparece uma marquinha e ele começa a medir o problema é que se você fica andando muito em cima do desenho ele começa a guardar muitas informações então ele tá medindo desse canto direito pro canto esquerdo por quê? porque eu fiquei andando com o mouse aqui em cima o que que eu faço? clico no comando novamente paro em cima desse canto aponto a direção e digito o valor 1.5 e pra cá é .05 3.05 volto aqui continuo no offset 15 pra cá e pra cá pronto voltei outro comando que funciona bem pra esse tipo de situação aqui é o fillet que faz o arredondamento quando você clica o comando tem uma nova informação não sei se vocês já perceberam mas o meu autocad não tem aqui aquela área de comando aqui embaixo aquela área de comando ela é muito útil pra quem tá começando porém ocupa muito espaço no desenho assim como esse menu superior aqui eu sinto falta de espaço o que acontece é que a informação do comando que eu acabei de acionar está por trás da tela a tecla F2 mostra esta informação ela tá aqui então eu precisaria usar de outra maneira não aparece aqui então o que eu tenho que fazer eu tenho que dar o comando aqui se eu clicar com o botão da direita eu tenho a opção do raio e eu tenho o raio aqui o raio estando zero ele vai fazer sempre um canto vivo tá então eu faço aqui assim e aqui ficou desse jeito aqui se houvesse algum tipo de raio então de novo aqui raio vamos colocar um raio aqui de ponto 5 meio metro eu tenho ele pega e faz um arredondamento e se eu quiser o canto vivo desse mesmo jeito tá sem perder o raio o que que eu faço dou o comando fillet aperto shift e clico em cima das linhas de novo botão da direita pra repetir shift uma linha outra linha o que acontece ele faz o canto vivo sem perder o raio armazenado bom continuando o trim pressionando enter pra eu clicar nos pontos aqui que eu tenho que cortar depois eu tenho que fazer as portas aqui então mesma coisa esse canto é 10 cm aponto aqui ó ponto 1 e vou até o fim desse jeito vou voltar aqui ó a janela aponto um metro pra cá faço assim faço assim do mesmo jeito eu posso repetir o comando fazendo dois da janela desse jeito ele não desenhou linha nenhuma aqui ó não tem linha ele só usou aquela o passeio você anda pelo desenho que ele vai reconhecendo posições eu vou dar o trim em todas as linhas ao mesmo tempo clico no trim em vez de selecionar o objeto dou enter e vou clicando é o jeito mais fácil é é o jeito mais rápido porém se a pessoa não tiver uma boa visão da ordem gráfica do que tem que ser portada não vai funcionar bem você vai cometer alguns enganos e vai ter que ajustar então vou criar um outro layer aqui ó arquitetura esquadrias vou trocar de cor vamos colocar aqui um laranja tá desse jeito aqui você vê que eu criei um novo layer mas eu esqueci de clicar para ele ser ativado eu posso clicar aqui como eu posso clicar aqui também ó tá então mesma situação vou fazer uma linha aqui o midpoint está ligado tá eu faço nessa posição não sei se vocês estão reparando eu estou usando o clique do mouse para repetir o comando porque eu já fiz o ajuste que eu mostrei no vídeo de inserção de blocos e menus do AutoCAD 2010 no caso da porta tem um jeito simples também de fazer que é simplesmente fazer aqui uma circunferência assim e uma linha aqui comando trim seleciono esse pedacinho aqui mais esse aqui e corto aqui posso copiar esse é um desenho de porta muito esquemático a porta tem detalhes que eu não vou mencionar aqui para eu fazer as linhas tracejadas de projeção qualquer coisa que use tipos de linhas diferentes eu tenho que carregar as linhas e trabalhar com layers então vamos colocar mais uma aqui ó arquitetura arqu projeção vamos colocar uma outra cor aqui acabei fechando mas eu tenho que carregar o tipo de linha clico aqui load vou usar o divide ou divide 2 que é um pouquinho menor esse aqui que eu traço dois pontos padrão para projeção vou dar ok aparece aqui ok tá e vou usar o layer enfim aqui é a mesma situação se eu for fazer um beiral de 60 cm a volta toda eu posso até usar o offset que é mais rápido clico no offset ponto 6 e uso a própria linha da parede veja o que aconteceu ela era poliline ela foi inteira e outra coisa que acontece também é que o offset é uma cópia do objeto existente então ele passa ele é copiado e vira linha de parede mesmo então o que que eu tenho que fazer tem que clicar aqui em cima e trocar o layer uma coisa que não é conveniente a gente fazer é isso aqui ó emendar uma linha na outra é muito ruim ter pedaços separados o ideal é apagar o pedaço apagar aqui aqui e posso até estender extend do enter e vou estender até a linha lá vê que o tamanho dele já ficou adequado para aparecer na tela tá então estou seguindo as mesmas receitas que eu venho usando há bastante tempo não é a única forma de se configurar a linha tracejada mas é um jeito que eu uso e funciona simples e eficiente outra coisa é a configuração de cotas então eu vou colocar as cotas aqui vou clicar no novo layer arquitetura cotas geralmente eu digo qual é a escala que eu vou fazer vamos fazer um para 50 vou trocar uma de cor aqui vou escolher uma cor escura e o problema uma das coisas que já acontece é o seguinte como eu estava com o layer selecionado ele repete todas as informações no novo layer eu já troquei a cor tipo de linha tem que ser contínua afinal de contas são cotas vou usar o desenho aqui bom eu tenho que entrar no estilo de dimensionamento então vamos lá estilo de dimensionamento eu venho e clico nesse ícone aqui dimension style aqui a sequência é a mesma que eu já indiquei e tem em outros vídeos mas de qualquer forma vou colocar a escala 50 vou dar o continue aquilo que eu faço é no symbol and arrows eu troco aqui no texto eu ponho a polvo em cima da linha e alinhado e duas unidades e no fit eu coloco aqui 0.5 que é o tamanho vou dar ok vou usar dois cliques nela já fica aqui ativo inclusive eu também tenho aqui eu posso trocar e as cotas lineares aqui no caso ela ficou bem pequenininha porque eu configurei para a escala para 50 tá tem um outro comando também que é muito antigo e todo mundo acha muito legal mas é ele deve estar aqui aqui anotate esse aqui quick dimension o que o quick dimension faz você clica em cima de seleciona todos os objetos aqui e quando você dá o enter ele cota todos ao mesmo tempo é bom sei lá mas dependendo da situação funciona bem mas ele fica sem muito acabamento vem pegar aqui embaixo como era a poliline tem algumas alterações cotar um desenho é uma atividade bastante sofisticada quando o desenho é com muitas informações precisa ser feito com critério e organização tá eu até então prefiro muitas vezes usar as cotas aí assim ó por exemplo eu quero que ela fique aqui na mesma posição eu venho em cima da anterior clico aqui e ele cai em cima da anterior mesma coisa aqui ó vamos lá voltar de novo clico aqui aí venho aqui por exemplo se eu quiser que isso não fique sobreposto eu tenho que fazer algum tipo de organização então por exemplo eu venho e coloco aqui esse eu ponho um pouco mais pra cima aí eu posso por exemplo fazer ficar aqui no meio olha só clicar em cima do meio aqui e dá pra ajustar um outro uma outra opção também é usar o continuo isso aqui ó continuo e ele vai fazendo sempre a partir do último tá aqui no caso ele ficou assim você quer mudar é só trazer de volta fazer as vezes então é isso a gente todo não o que foi que foi que foi que foi Obrigado.